Vamos pôr os pontos nos dias. A Assembleia Municipal não vai alterar a lei que prevê a desagregação ou não das freguesias. Ela está aprovada. Nós não temos essa oportunidade aqui. A Câmara Municipal e o Executivo não têm autonomia, não têm autoridade para fazer mais nada a não ser aquilo que está na lei. Eu até sou de opinião pré-existente à lei e escrevi-o até quando tive a oportunidade para fazê-lo que defendi outro modelo onde de facto a população local pudesse se pronunciar. Não foi isso que a lei depois contemplou. Estas são as regras. A democracia representativa tem estas regras e tem até aqui na Assembleia Municipal. Não estão aqui todos os cidadãos. Estamos aqui nós a representá-los. Estas são as regras. Cada freguesia, como aqui vai acontecer, que já aconteceu e está-nos a chegar aqui, eu até iria mais longe, nós aqui fazemos apenas um visto, porque não estou a ver qual era a legitimidade de nos opormos a uma decisão de um órgão da administração local, que era uma freguesia. Portanto, estamos aqui unicamente a pôr um visto democrático, se calhar, não estamos a apreciar a decisão e isto vai de encontrar a possibilidade existente, que é aquela que a democracia representativa permite, das pessoas terem decidido. Se eu pensaria numa forma mais horizontal, pensaria, mas não é isso que a lei diz. E nós aqui estamos a fazer o contrário, estamos a discutir a origem da lei e como é que vamos fazê-la. Eu reconheço à intervenção anterior do Sr. Eduardo Teixeira, a legitimidade, o anseio de desvincular de uma união de freguesias é absolutamente legítima. Agora, o que é inconsequente é estarmos a discutir o que a lei não prevê fazer, porque ela é clara como água. Está lá tudo escrito, tem que ter determinado tipo de condições naquela freguesia para poder ser freguesia se quiser desanexar. Tem que ter um conjunto de regras e procedimentos. E não vejo qual é a dúvida sobre isso. Permitam-me dizer que sobre isto, aqui na Assembleia, nós só temos uma condição. É de validar as condições democráticas em que foi feito.